de semáforo no cruzamento, onde tem rotatórias, tem gerado dúvidas. E quem traz detalhes sobre essas dúvidas, Teves Andrade. Diga, Teves. Bom dia, Fernanda, Ivan e a todos que acompanham o Jornal Tarobá, primeira edição. Nós falamos ao vivo aqui do centro de Cascavel, justamente nesse cruzamento entre a Mato Grosso e a Afonso Pena. E muitos motoristas têm dúvidas, como vocês bem mencionaram, especialmente aqui nesse trecho, no centro de Cascavel. Muito movimento, tem escola aqui perto, todo o comércio. Então, muita gente passa por aqui e tem se perguntado como vai ficar a situação nesse cruzamento, tendo em vista que nós temos uma rotatória. Então, nós estamos aqui ao vivo para trazer a resposta da Transitar. Vamos mostrar aqui, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Davi Ferreira, mostrar que já está instalado o semáforo aqui na esquina. Ele está piscando no amarelo, então, como um sinal de alerta e atenção para todos os motoristas, indicando essa mudança. A rotatória será retirada, portanto, tendo aqui a presença do semáforo, o que deve acontecer ainda nesta semana, no decorrer da semana. Lembrando que essa não é a única mudança aqui na Mato Grosso. Na esquina com a Afonso Pena é a instalação do semáforo e a retirada da rotatória. Mas tem outra mudança muito importante na Mato Grosso, a partir deste cruzamento, até a Jacarezinho, que é a mudança no sentido. Então, hoje, a via tem sentido duplo, vai e vem. A partir, então, da instalação efetiva desse semáforo, do funcionamento do semáforo, a via Mato Grosso também vai ter sentido único, daqui da Afonso Pena até a Jacarezinho. Essa é outra mudança prevista aí nesse calendário de alterações de fluxos de vias para melhorar a fluidez do trânsito em Cascavel. E essas obras, essas melhorias, fazem parte do grande projeto de melhoria, de revitalização da Carlos Gomes. Então, mais uma dessas etapas sendo vencida aí nesta semana. Outras vias terão cruzamento, com cruzamento também terão instalação do semáforo, como a Mato Grosso com a Riachuelo, que fica na quadra de baixo. Então, para quem está acostumado a passar por aqui, tem a outra rotatória, também será retirada na quadra de baixo, com a instalação do semáforo. E temos ainda a previsão de um semáforo também, na Rio de Janeiro, com a Duque de Caxias. Essas são, portanto, as informações, as orientações, então, para os motoristas que costumam passar aqui pelo centro da cidade, Fernanda e Ivan. O cabelo está difícil porque é muito vento hoje em Cascavel. Voltamos aos estúdios. Muito obrigado, Tevis. Então, agora, pela criação de novos binários, está aí a necessidade de substituir as rotatórias por semáforos. Isso, são mudanças que estão acontecendo gradativamente, aos poucos, então, a gente vai se acostumando. Não tem outro jeito. Sexta-feira, nós tivemos o início da...